Música Boa noite, estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia, trazendo hoje o professor universitário Clodomir Monteiro da Silva, doutorando em Antropologia, escritor e atualmente presidindo a Academia Criana de Letras. Clodomir, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e com todo o público aqui do Estado e onde este canal extraordinário alcançar. Clodomir, eu queria que você começasse contando a sua história de escritor. Onde é que você começou, o primeiro livro, o livro mais recente, enfim. Que história é essa que te dá, anos depois, a presidência da Academia Criana de Letras? É, eu me lembro, e nunca me deixou a vida inteira, os primeiros versinhos que eu fiz, que era assim, com um dragão insaciável que joga mortíferas chamas, comigo ela não foi amável, atirando em mim suas infâmias. Então era um ponho meio infâmio, né? Infâme. Mas é, eu tenho para mim que todos nós temos um pouco de escritor. Principalmente porque, para ser escritor, tem que ter imaginação. E há muitas pessoas que imaginam e escrevem. Podem não escrever no papel, mas constroem discursos, constroem principalmente metáforas. Trabalhar, por exemplo, que aliás é a grande característica do ser humano. Ele é capaz de olhar, ver você aqui e se recordar de uma outra pessoa. E você, para ele, representa essa outra pessoa. É como se fosse, é uma metáfora. Então, nesse sentido, os meus primeiros anos de adolescência, comecei trabalhando com esses textos e a coisa foi passando, fui abandonando. E quando eu vim para Campinas, no interior do estado de São Paulo, fazendo curso de seminário de teologia, foi quando eu comecei a aproximar-me mais também dos escritores da atualidade, na sala de leitura da faculdade. E ali aos domingos, geralmente, e ali aos grandes suplementos, e comecei a trabalhar textos com mais cuidado. E os primeiros textos que eu fiz ainda não dentro de uma poética planejada, dentro de teoria, dentro da literatura brasileira, foram livros que eu mandei, poemas que eu mandei, por exemplo, a revista Cruz de Malta e a Flâmula Juvenil, que eram revistas da igreja metodista. Eu, de origem presbiteriana, sempre trabalhei com essa ideia de ajudar o próximo exatamente nessa questão da felicidade, de pensar o imaginário, e foi por aí afora. Você falou, quando foi para Campinas, você foi para Campinas de onde? Eu estava em Marília, onde eu nasci, e depois dos meus primeiros estudos, eu decidi, assim que eu concluí meu curso médio, eu resolvi fazer o curso de teologia. E exatamente por essa vontade de querer ajudar o próximo, dessas pessoas desencontradas, desesperadas, a solidão das cidades. E achei que fazendo teologia eu iria convencer e converter muitas pessoas para a felicidade, que para mim era a ideologia, que era e é o cristianismo. Acabou virando um filósofo da palavra. É, porque a vida foi me levando, e aí terminando o curso de teologia na Argentina, e lá na Argentina, quando eu cheguei na Argentina, eu já cheguei com dois anos de teologia feita em Campinas, e por razões aí da própria história da Igreja Presbiteriana, eu fui para Buenos Aires. E já havia publicado alguns poemas em livros e revistas do Brasil, e já tinha também, já estava na instalação Praxis, na sua plataforma número dois, colocando os novos autores dentro daquela preocupação do próprio, depois nós falamos sobre isso, mas do próprio autor descobrindo a sua teoria ao fazer o texto, daí a Praxis. E lá na Argentina eu tive a oportunidade de desenvolver, falar na Casa do Poeta, no Centro de Estudos Brasileiros, e fazer parceria com revistas argentinas, aí eu fui então deslanchando no campo da produção poética. Você falou em Praxis, queria que você conseguisse explicar melhor, que movimento era esse? Eu sei que você fez parte desse movimento, onde um dos principais nomes era o Mário Chami, de São Paulo. E o que era a Praxis dentro da poesia brasileira? É claro, como a própria palavra aí da raiz grega está dizendo, Praxis é a prática. Sem entrar no campo do conceito filosófico de Praxis, mas ficando no campo aqui da teoria literária, a Praxis é a exploração máxima da energia vocabular, ou seja, as palavras que têm energias, e essa energia da palavra está inclusa dentro de uma semântica, de um país, de uma cultura. No caso da poesia brasileira, a Praxis surgia exatamente como uma espécie, assim, de oposição à teoria concreta. Porque no concretismo, o que se valoriza mais é o espaço em branco. Ou seja, as palavras são cortadas, o poeta faz o que ele quer com a palavra, dilacera, corta sílabas, vai retirando outros significados, mas aleatoriamente, sem um contexto que dê a garantia de que esta palavra que você está criando, ela não está sendo adulterada ou deixada para interpretações que o poeta não quis buscar e que não está dentro do contexto. Sendo assim, o que passamos a valorizar é o espaço em preto. Quer dizer, o espaço que a palavra ocupa na página, ela está trabalhando no sentido de uma semântica, do sentido de uma pragmática, ou seja, do uso de uma sintaxe, como essas palavras entre si constroem um sentido que a própria construção, utilização do vocabulário daquela área permitiu. Por exemplo, se eu fosse falar um poema sobre a lavadeira, então eu iria falar sabão, vasca, roupa, etc. Se eu for falar no caso, por exemplo, eu quero construir um poema que é trabalhar a questão que eu fiz aqui depois no Acre sobre a exploração dos menores nas olarias aqui de Rio Branco. Então eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar com a olaria, vou trabalhar com o tijolo, areia, cal, as palavras que estão envolvidas neste vocabulário, de tal maneira que seja a própria vida dos personagens do poema se desenvolvendo dinamicamente. Ou seja, ao olhar um texto, esse texto não está acabado. Ele só está... Por quê? Porque a realidade é dinâmica e um poema não pode estar pronto. O poeta escreveu e impõe ao leitor um sentido. Não. O leitor passa a ser um coautor porque vai também construir o poema, porque a disposição das palavras, a sintaxe permitida no texto, que é protegido pelo espaço em preto que a palavra que o poema utiliza, vai permitir que o leitor participe, conviva com a vida dos personagens do poema. Então, mais ou menos, é esta ideia. E sobre suplementos literários, você veio para o Acre na década de 70, creio que em 74, você começou a vir para cá, 75, e a tua biografia conta que você foi o artífice, o criador de um suplemento chamado Contexto Cultural, no jornal Rio Branco, e que era um espaço onde qualquer pessoa, qualquer garoto que abiscava os seus poemas no papel podia publicar. Queria que você falasse sobre o contexto, a importância que o contexto teve na sociedade, na literatura criana, nas letras acrianas. Quantas pessoas passaram por ali que depois acabaram seguindo o ofício pela vida fora? É interessante a sua intervenção, indagação, intervenção, pergunta, que é, ao mesmo tempo, uma indução. Ou seja, está me induzindo, inclusive, a ter o prazer de falar que você foi uma dessas pessoas. Era um espaço que nós precisávamos ter aqui em Rio Branco, e graças ao governo da época, as condições da época, a possibilidade do jornal da época também, oferecendo uma página semanal, nós poderíamos abrir um espaço para a produção poética. Mas a sua pergunta é como você chegou a isso. É, exatamente neste mês, está fazendo 30 anos, que eu cheguei ao AAC pela primeira vez e vim para dirigir o projeto Rondon. E vim para exatamente trabalhar numa atividade paralela, que era a de criar aqui algum centro de ensino profissional, especialmente nessa região na periferia da cidade. Mas, aos poucos, eu fui consumindo o meu tempo com o projeto Rondon nos primeiros meses. Depois, achei que eu precisava de mais espaço para respirar e trabalhar. E fui assessorar o governo da época, dar aula na universidade. E foi nesse momento que eu comecei, dando sempre continuidade à minha produção poética, que trazia comigo já dois livros prontos, especialmente o De Roteiro e De Rotinas. E o lançamento foi feito aqui, simultaneamente, em São Paulo e aqui. E, nesse instante, juntamente conversando com José Leite, editor do jornal Rio Branco na época, criamos, levantamos a possibilidade, temos semanalmente uma página, e que, inicialmente, eu propus ao José Leite a palavra contextos de cultura. Aí ele disse, por que você não coloca, então, contexto cultural? Foi aí que surgiu o contexto cultural. Ele durou quase dez anos e, aos poucos, fomos trabalhando a ideia de uma parceria com os nanicos da época, que eram os suplementos literários do Brasil e até do exterior, fazendo intercâmbio. Era uma época prolífera para suplementos literários, né? Foi, porque ali, simultaneamente, eu tinha um programa na televisão, que era o Dimensão 4, que você também participou, a Laelle e tantos outros, que eram arte, cinema, literatura e música. Quer dizer, artes plásticas, teatros, quatro artes. E, aos sábados, estávamos lá, toda Rio Branco, assistindo os autores, criando os artistas, apresentando os seus trabalhos. E usamos, simultaneamente, também, o contexto cultural. E a ideia foi ganhando corpo e nós, durante esses anos, fomos intercambiando com poetas do Brasil, do Havaí, da Itália, da França, Portugal, Estados Unidos. E os autores aqui foram sendo produzidos lá, foram sendo publicados. Então, eles, colocando os poetas de fora, aqui, às vezes, nós éramos até acusados de estarmos publicando poetas de outras regiões. Mas foi exatamente esta abertura, esta parceria de sonho, de metáfora, de uma dimensão de vida que buscavamos, na década de 70, um pouco sufocado com o regime da década do milagre, que permitiu que nós semeássemos naquela ocasião e, hoje, estamos colhendo esses frutos. Era, numa época, que não tinha internet. Era tudo via postal, que é uma coisa que, talvez, dificultasse um pouco... tornava mais lento a... Essa era uma outra história. Hoje eu posso falar. Todo sábado, eu ia lá, na redação do jornal, e procurava, o rapaz trabalhava com a impressora, tal, saia para tomar um café, e aí, ele me reservava uns 10, 15, 20 exemplares só da página. E, na segunda-feira, juntava um dinheirinho meu e de outros, íamos ao correio e postávamos para fora. Todo fim de semana era isso. E os poemas dos escritores locais saíam em revistas, jornais... O Dourado, por exemplo, foi um que saiu numa revista de Madrid, de produção literária de Madrid. O José Dourado. O José Dourado. Que hoje também é da academia. Que hoje também é da academia. Você acha que, com isso, com essa efervescência toda, anos 70, esse tempo todo que você está militando na literatura, é possível dizer que existe uma literatura criana? Que literatura é essa? Ou não existe? Bom, essa é uma questão polêmica. Tivemos, alguns anos atrás, que é uns oito, dez anos atrás, a oportunidade de participar de um seminário feito pela Fundação Cultural de Rio Branco. Até o Tonhove estava à frente à época. E estávamos prontos para debater com a Olinda, que hoje é vice-presidente da academia. E porque ela, vindo da sua pós-graduação no Rio de Janeiro, quer deixar para falar no próximo intervalo? Não, vontade, fique tranquilo. Vindo do Rio de Janeiro, ela sustentava, de acordo com alguns teóricos da literatura brasileira, que para você ter uma literatura local ou regional ou nacional, é preciso que você tenha um sistema, ou seja, você tenha quem leia, tenha um meio de publicação e tenha os escritores. Pensando nisso, à época, pensava-se, bom, então o Acre não tem literatura, pensando-se na literatura apenas como literatura produzida em texto. Mas hoje, se pensarmos do ponto de vista da literatura como a literatura oral, a literatura popular, então nós podemos perfeitamente afirmar que existe sim uma literatura acreana, essa que está nos livros e aquelas que estão na cultura oral, que há décadas vem se repetindo de geração em geração e enriquecemos-se cada vez mais. Nós temos a nossa literatura, pode-se afirmar isso com muita precisão. sem dúvida alguma, sem cair no regionalismo, achar que a literatura do Acre é específica, que não. Nós temos influências de outras regiões. No mundo global não tem mais como ser não existe mais. A universidade está aqui produzindo professores de letras, teóricos, críticos, produzindo também pessoas que ensinam a produzir textos. Enfim, mas temos também alguns de nossos clássicos que seriam interessantes. Eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco para falar mais sobre literatura, sobre academia. Gosto muito dessa paródia interna, então vamos conversar sobre isso. Está certo. Ideias da Aldeia vai para o intervalo, mas volta daqui a pouco. Voltamos para a segunda parte do Ideias da Aldeia desta noite, trazendo hoje o professor Clodomir Monteiro da Silva, presidente da Academia Criana de Letras. Clodomir, eu queria que você agora falar sobre a academia, sobre as academias. O que é uma academia de letras? Bem, sem querer aprofundar muito, mas, no geral, a ideia da academia, ela vem do ponto de vista da própria palavra, vem do grego e com isso traz todo mundo do grego, dos filósofos gregos que começaram a trabalhar, a reunir-se para discutir assuntos sobre filosofia, tal. Então, eram aqueles grupos que se reuniam para tratar de assuntos relativos ao dia-a-dia, mas a filosofia, o cotidiano, e se retiravam até para lugares mais afastados. Mas, com o tempo, o termo foi ganhando outras conotações e passaram também a ser utilizados para as áreas profissionais, como hoje você tem até academia de dança, academia de ginástica. Então, ela passou a ser generalizado, esse uso passou a ser generalizado. O modelo da academia, por exemplo, a academia brasileira de letras, segue a academia francesa. e a academia, ela é sempre composta por, no caso, das academias de letras, porque nós podemos ter academias de médicos, academias de odontólogos, ou seja, de historiadores, academias de historiadores, de filósofos, de educação. Mas, no caso, a academia brasileira de letras, e esse é o modelo que vem da França, ela é composta de 40 cadeiras. Estas 40 cadeiras, elas têm um patrono, ou seja, uma pessoa que dá o nome àquela cadeira, dá a titularidade da cadeira. Eu, primeiro, que escolhe este patrono e que vai pertencer à academia, bem como todos os demais, deve e devem ter uma produção, ser zeloso com referência à prática daquele culto às letras, e têm por finalidade divulgar, conhecer, estudar esses notáveis autores. E quem são esses notáveis? Ou eles, geralmente, eles, no caso do Brasil, não apenas pela qualidade de texto, mas também, com consequência até da qualidade de texto, claro, é um pressuposto, também tem um público que aplaude, que compra, ou seja, é quanto esse autor vende, é um autor que tem visibilidade dentro da cultura brasileira, então, ele representa, dentro da sua área, no campo, qualquer campo das letras, como cronista, como romancista, contista, poeta, etc. Então, escolhido este patrono, ele passa a ocupar a cadeira que muitos chamam um ou não tem, é fundador, então as academias são constituídas, essa, por exemplo, do Rio de Janeiro e a maioria no Brasil, elas são constituídas de dois tipos de membros, os membros efetivos e fundadores e aqueles membros que são considerados membros, mas na verdade são amigos da academia ou porque colaboram financeiramente ou porque contribuíram bastante para a evolução, o crescimento do nível cultural, enfim, das artes, etc., embora não sejam acadêmicos, não tenham escrito os livros, eles colaboram institucionalmente, então, no caso da nossa, da academia brasileira, a Crêndo de Letras, que daqui a pouco vamos aprofundar, que segue esse padrão da brasileira de letras, nós temos os sócios honorários, os sócios correspondentes, etc., podemos aprofundar. Efetivos. Então, a quantidade de cadeiras, não sabemos porquê, eu vou investigar e saber melhor, mas são 40 cadeiras. E a partir daí, então, são considerados imortais, e essa imortalidade do escritor causa muita polêmica. Alguns sorrirem, mas o que é isso? É imortal? Como é que morreu? Essa imortalidade tem vários sentidos. um dos sentidos de imortalidade é que essa obra é perpétua, enquanto existir o homem, a obra de um autor, de um escritor, Camões, por exemplo, é uma obra perpétua, enquanto existir na nossa cultura, a cultura lusa, a cultura ocidental e até universal, Camões é um nome eterno. então temos o patrono, o fundador e a seguir as cadeias vão desocupando, vão passando para outro plano da vida e o sucessor vai ocupando essa cadeia. Eu queria que você falasse um pouco agora especificamente da Academia Criando de Letras, que a gente sabe que foi fundada em 1937, mas passou algum tempo sem muita visibilidade. De repente, você é o presidente, a academia está tendo de novo visibilidade, a ponto de, recentemente, terem sido eleitos dez novos acadêmicos. Eu queria que você falasse um pouco da nossa academia e por que ela está sendo revitalizada. Para falar da academia, eu tenho que falar por que eu me envolvi com a academia, o que eu penso da academia, qual é o objetivo dessa academia aqui no Acre, especificamente. Tanto a academia no sentido universal, como a academia da Criando de Letras e especialmente a nossa, ela tem uma função muito importante, que é tirar as pessoas do papel e colocarem essas pessoas vivas nas pessoas daqueles que estão nas suas cadeiras. Acho que deu para entender. A cadeira, por exemplo, de José de Alencar, que está no livro, você vai na escola, aprende, de repente, há uma cadeira cujo patrônio é o José de Alencar. O escritor, que é o fundador, passa então a falar desse José de Alencar como se ele o fora, a metáfora dele, quer dizer, o responsável, quando ele toma posse durante a sua vida, ele vai se ocupar em aprofundar, pesquisar, tirar, portanto, o José de Alencar, que poucas pessoas leiam, muitos leem, ou outros autores, e colocá-los sempre atual naquela cadeira, naquela academia, cujo nome será sempre repetido. Daí os sucessores também, nós temos efetivos e fundadores. Eles morrem, ficam como fundadores e perpétuos. Os que vão seguindo vão ser titulares a cada geração. Então, eles trazem esses autores sempre reavivendo. Por exemplo, Juvenal Antunes, aquele que está na cadeira do Juvenal Antunes, que é o patrono, está sempre lembrando e etc. A escrever sobre ele. Então, eu vejo na academia essa primeira função. A segunda, que eu acho importante, é a de reunir as pessoas que cultivam as artes, aprofundar, discutir, avaliar a literatura criana, colaborando e tendo a colaboração, por exemplo, das faculdades de letras, dos professores, nós vamos, portanto, preservando essa memória, atualizando-a e transmitindo para novas gerações. e, portanto, o sentido didático. E o terceiro sentido, obviamente, é esse sentido coloquial de reunir as pessoas e ensinar, aprimorar a língua portuguesa ou a língua brasileira, o nosso falar. Eu vejo nesses funções. No caso, especificamente, da Academia Grande de Letras, ela foi realmente fundada já em 1934, 35, 36, alguns intelectuais da época aqui no povoado de Rio Branco ainda, que não era tão grande, tinham essa preocupação. E ficou sempre uma afirmação, um mito quase. Não, o fundador da Academia Grande de Letras é Paulo Bentes. E todos respeitiam Paulo Bentes, Paulo Bentes. Talvez tenha sido a pessoa que encabeçou o movimento. É. E, antes de falar especificamente sobre isso, vamos falar das fases. Então, em 1937, eu não acompanhei, não vivi esse tempo, obviamente, e poucas informações nós temos do que ocorreu. O que nós sabemos é que o primeiro secretário-geral, que é o Paulo Bentes, preservou esses documentos. E, em 1967, quando ela completou 30 anos, estava no governo aqui Jorge Calume, vice-governador Omar Sabino de Paula, e ambos já pertenciam à Academia. Quando, pela primeira vez, saiu uma nominata completa das 44 cadeiras, e foi uma festa muito grande aqui no Estado, produziram essa revista, e o deputado, na época, tal Maturgo de Azevedo, entrou um projeto na Assembleia Legislativa para transformá-la de utilidade pública. Então, a Academia vem à tona e tem toda essa repercussão. Mas, com o tempo, também, essa Academia, por N razões, ela era uma Academia de festividades. Na década de 80, quando eu passo a pertencer à Academia, era o Omar Sabino de Paula o presidente, depois passou a ser o Mauro Modesto. e eles tiveram um grande papel porque conseguiu conservar essa Academia na mídia, no pensamento das pessoas, no dia a dia. Mas, eles fizeram esse trabalho muito importante, mas, em determinado momento, aqui no prédio do Palácio da Cultura, esses documentos desapareceram. E, quando eu assumi a Academia, eu assumi nessa situação, estamos agora revendo, encontrando, reencontrando documentos. Por exemplo, as 44 cadeiras. Fala agora ou fala depois? Pode falar, fica à vontade. Aí tivemos esse problema. Olha, se todas as Academias têm 40 cadeiras, por que a do Acre tem 44? É porque aqui é sempre diferente, é até melhor que as outras. Mas, quando eu fui ver o Estatuto da Academia, na verdade, estavam lá 40 cadeiras. Então, havia um desacordo entre o que o Estatuto previa desde o início e o que estávamos. aí nós encontramos uma saída muito boa, muito honrosa. Criamos um quadro de honra, colocando os quatro cadeiras finais nesse quadro de honra e concedendo aos dois vivos desse quadro de honra mais dois lugares como efetivos. Resolveu-se o problema e a Academia Criando de Letras hoje está se reestruturando. Você falou em estrutura da Academia, patrono, fundador e dos sucessores. Como é que se dá esse processo de sucessão? Como é que um mortal ganha a imortalidade através da Academia? Há três processos. O primeiro é o que está no Estatuto. O segundo é o que vinha sendo feito. E o terceiro foi o que aconteceu excepcionalmente recentemente com dez novos acadêmicos. Portanto, o que está no Estatuto diz lá que quando for declarada a vacância de uma cadeira, ou seja, quando o seu titular falece, abre-se um processo de eleição e inscreve-se as pessoas que desejam que tem uma obra dentro dos critérios que estão lá no Estatuto. O primeiro critério é ter uma produção que o recomende de projeção. E o segundo é ter morado pelo menos dez anos no Acre. Antes estava ser acreano, mas aí nós acrescentamos e mudamos ter morado pelo menos dez anos. E também diz lá no Estatuto que das 40 cadeiras, 25 cadeiras pelo menos devem ser ocupadas por residentes no Estado. Então, mais ou menos é isso. Os critérios são esses. Abre-se o processo e a eleição é feita por voto direto e secreto. E vão lá, votam e o que receber o maior número de votos dos acadêmicos passa a ser considerado portanto o vencedor e vai à posse. Outra maneira de dar posse, de escolher, era como foi feito desde o início, escolhe-se até o presidente escolhe, a diretoria aprova e passa a ser membro da academia. A outra maneira foi a que nós fizemos agora. Fizemos em conjunto dez novos membros com o ritual de posse que podemos depois detalhar. Mais ou menos eu acho que o telespectador está nos acompanhando e se não tiver nós podemos até enfatizar melhor e estão sabendo mais do que eu mesmo. Claro, claro. E o escritor Clodo Mir Monteiro, presidente da Academia Criança de Letras, tem livro novo? Tem alguma coisa no prelo? Lançou alguma coisa recentemente? Deixa eu tomar um pouco de água porque é o seguinte, eu vou ser também um caso inédito na literatura brasileira e criana. Eu tenho um livro escrito há 20 anos que eu venho sempre remodelando, cujos poemas já foram publicados no contexto cultural em vários jornais e revistas do Brasil e até fora do Brasil que é o Acredito. esse está quase está pronto praticamente e eu acredito que até o fim do ano tenhamos já publicado. O que recentemente nós lançamos foi esse aqui, né? Você até você me fez você fez gentileza de divulgá-lo. Então, a Sinuca dolaria é um livro importante que mostra o espírito do poema Praxis que eu não imponho a ninguém ninguém tem que fazer exatamente assim para ser poesia, não é isso. É a maneira de cada um fazer. Mas esse poema, esse livro, o poema, surgiu de uma reportagem extraordinária do Arquilau, né? E do Elson Martins como repórter do Varadouro fizeram a denúncia de menores que eram explorados nas olarias nas periferias da cidade especialmente na rua Izaula Aparente. E eu apanhei aquela reportagem e li o interessei. Esse ano, quando eu me engano? Foi em 1976, 77, eu li. Eu vi, fui lá, conversei com os meninos e produzi esse texto, esse livro que eles eram explorados na Sinuca, na Olaria e na Venda repetindo esse esquema de exploração do Seringal, né? Então, eles saíam até devendo no final do mês para o patrão. Então, aí surgiu esse poema. A Sinuca da Olaria é a Sinuca da Olaria, mas não é. Aqui, finalmente, eu vou explicar o que é a paródia interna. A paródia interna é quando você diz o que não escreve e escreve o que não diz. Quando eu escrevo a Sinuca da Olaria falando que é sobre os meninos, não é sobre os meninos só que eu estou falando. Eu estou falando da própria vida, do próprio fazer, do cotidiano, da construção da nossa vida que é uma Sinuca. Em que o tempo e que nós mesmos nos... então, aí segue todo esse processo que só um leitor, ele próprio, vai aprofundar descobrindo outras maravilhas do texto. É o caso de roteiro de rotinas e é o caso também da costura geral sob medida, em que eu faço um poema que teve muita repercussão também, é a costura de uma saia, de um vestido e de uma camisa. Mas, na verdade, eu estou falando aí da costura da nossa própria vida, da cultura do tempo, maniqueu e manequim. É o bem e o mal. O tempo que nós vivemos é bom viver. Quanto mais tempo viver, melhor. Mas é o mal, porque quanto mais tempos vivemos, menos tempo temos a viver. É a costura que faz com que nos emocionemos e que, nos pequenos detalhes, por exemplo, desse programa de televisão do canal de Ideias da Aldeia, cada um que está me assistindo agora tem também a sua própria poesia, sabe como consome o seu tempo, o que esse Estado hoje está fazendo em favor da arte, em favor da recuperação dessa tradição para que ela não se perca. E é esta a grande missão da Academia Criando de Letras. Preservar, redescobrir, revalorizar, restaurar os nossos símbolos, especialmente as metáforas que fazem do Acre o melhor cantinho do Brasil. Colomir, a gente te agradece. Obrigado mesmo por ter vindo. Não tinha jeito melhor, não tinha nada melhor para terminar o programa dessa noite do que esse teu jeito de dizer da importância da Academia, do teu livro. Muito obrigado, certamente a gente volta a conversar. Eu que agradeço. Boa noite, nós voltamos no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.